Eu vou continuar nessa história. A vítima, a Camila Malakias, a dentista Camila Malakias, está aqui comigo e a gente vai falar sobre essa prisão de hoje. Eu sei que você estava muito preocupada, não só por você, mas também pelas suas filhas, por esse homem estar solto, por tudo que poderia acontecer. É claro que é uma prisão preventiva durante o curso do processo, mas você se sente aliviada, Camila? Boa noite. Boa noite. Sim, o sentimento que eu tive desde que o policial me avisou que tinham conseguido prender ele foi de alívio e de paz, porque até então eu não estava conseguindo ver as minhas filhas, então hoje eu vou encontrar elas. Eu estou até feliz com essa questão, porque eu estou com saudade das minhas filhas, eu quero voltar a ter minha vida normal. Então, realmente, o sentimento que eu tive foi de paz e de alívio e de agradecimento. Eu fiquei muito grata com o Batalhão Rural, com a forma como eles agiram para conseguir prender ele. A PM de Goiás, a gente estava aí com um sentimento de impunidade muito grande. Quando o Ministério Público tinha pedido para revogar a prisão, eu tinha ficado muito abalada, com muito medo, mas graças a Deus o juiz negou e agora vê ele sendo preso para mim um alívio. Como eu já disse, eu não sou uma vítima isolada, ele tem várias outras vítimas, então acho que está na hora de pagar o que ele fez com todo mundo. Camila, como você bem disse, o titular da ação penal é o Ministério Público. E ali a defesa dele tinha colocado um monte de medidas que ele cumpriria para se evitar a prisão, porque a prisão é a última instância da coisa, e aí o Ministério Público concordou. Você acha que mesmo com todas aquelas medidas de não se aproximar e aquela coisa toda, ele, o Pedro, né? O Pedro ainda assim causava risco? Você tinha medo? Eu tinha medo dele porque eu convivi com ele muito tempo e eu sei das coisas que eu ouvi, que eu passei. E como eu já disse, eu não sou uma vítima isolada, né? Ele deu tiro num carro que tinha duas crianças. E isso está aí em todos os sites para qualquer um ver, isso foi em 2019. Então por que comigo ele não teria coragem de fazer alguma coisa? Eu não acho que o Ministério Público, assim, né? Não é a minha função julgar isso, é da justiça, mas eu fiquei muito, muito mal quando eles tinham decidido por isso, porque, como eu disse, eu não sou uma vítima isolada, ele já provou que ele não consegue ficar em sociedade. E o que eles alegaram, né, os advogados, é a questão do problema psicológico que ele teria. Mas uma pessoa que tem problema psicológico, conseguir tirar uma porte, não sei como fala, de arma legal, ir lá e comprar arma e ter carteirinha para transportar essa arma, uma pessoa que passa num teste psicológico desse, a gente já sabe que não tem problema psicológico nenhum, né? Na verdade, é porque gosta de agredir mesmo, gosta de ser ruim. O que você espera que aconteça no caso, que seja feita a justiça e deixa uma mensagem aí para quem está assistindo a gente? Eu espero de todo meu coração que dessa vez ele pague tudo o que ele fez, porque, como eu disse, não sou só eu, ele fez várias coisas com várias outras meninas que não têm coragem de se expor, mas que me ligaram porque ele tem vídeo íntimo de todas as meninas, todas têm muito medo dele. Eu espero que ele pague e as mulheres que sofrem algum tipo de agressão, que não se calem, que procurem a justiça, porque vocês não estão sozinhas e eles não mudam, as agressões só vão ficando piores. O meu relacionamento do começo até o final foram só piorando as agressões, e eu tenho certeza que se eu não tivesse conseguido parar isso, eu seria mais uma vítima de feminicídio. Então, as mulheres ficam o meu alerta que eles não mudam, as agressões não param, na verdade só vai piorando. É, e as estatísticas só corroboram pelo que você está falando. Parabéns pela coragem de denunciar, de sair disso e se precisar de qualquer coisa, né, a Record TV Goiás, aqui o Cidade Alerta, é uma porta aberta na defesa de todas as mulheres, na defesa da sociedade em geral. Obrigado, doutora Camila. Valeu, grande abraço.